Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por nós Abra o seu coração, na mesma canção, em uma só voz Lembra bem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é amor Embarque nesse carro a céu, onde o mundo faz de conta, terra e quase o céu Embarque nesse carro a céu, onde o mundo faz de conta, terra e quase o céu